05, 5, 4, 3, 2, 1 Eu quero Deus neste momento Agradecer meu Jesus do jardim Por tudo, meu Deus, que o Senhor realizou em vossas vidas Pelo dia de viva, papai Pela vida de cada irmã que adentrou ao teu sanguário Pela vida dos adoradores que a ti nesta noite Ó Senhor, que o Senhor venha manifestar a tua presença Que o Senhor venha falar do coração de cada vida Que adentrou a tua casa Usa, Deus, teus filhos que te amarão valores a ti Usa, Deus, tua serra que vai ministrar a tua palavra aos nossos corações Deus, eu quero te adorar e te pedir, Espírito Santo A vida, Senhor, é nosso tempo A vida, Deus, é nosso coração E além de milagres nesta noite, Jesus Quem são altos que adentraram que o Senhor não foi graça Não tem a boa, não tem a boa, não tem a misericórdia, Jesus Amado, assim Deus devolve a ti Eu dou a abertura a essa A vida, Deus, tua serra que vai ministrar a tua palavra aos nossos corações A vida, Deus, tua serra que vai ministrar a tua palavra aos nossos corações Vamos esperar A vida, Deus, tua serra que vai ministrar a tua palavra aos nossos corações A vida, Deus, tua serra que vai ministrar a tua palavra aos nossos corações A vida, Deus, tua serra que vai ministrar a tua palavra aos nossos corações A vida, Deus, tua serra que vai ministrar a tua palavra aos nossos corações A vida, Deus, tua serra que vai ministrar a tua palavra aos nossos corações A vida, Deus, tua serra que vai ministrar a tua palavra aos nossos corações Na hora você sorriu pra mim Você pode cantar isso E então você apareceu iluminado na escuridão Sentou-se a mim Mas cante sorrindo da mesma forma que ele sorriu pra você antes Me salvou, me salvou, me curou E antes de terminar a obra, você sorriu pra mim Jesus sorriu pra mim Jesus Ele salvou-se E continuou me salvando Que Jesus Me salvou de mim Eu era aquele homem Que foi espancado e magro para ele Até o chão cair Passava o levita Passava o sacerdote Mas ninguém Ninguém olhava pra mim Mas de longe Eu era aquele homem Me salvou, me curou E antes de terminar a obra, você sorriu pra mim Jesus E Jesus Me salvou de mim Me salvou de mim Jesus Jesus Correio pra mim Jesus Correio pra mim O que eu acho que todo mundo olha e pensa E não, ela não vai dar conta Ele diz, olha, sou eu que é pacífica Ele diz, olha, sou eu que é pacífica Ele diz, olha, sou eu que é pacífica Vamos dizer a seguinte coisa O seu ministério O meu ministério não é cantar O meu ministério não é pregar O meu ministério é amar O seu ministério é amar Isso é verdadeiro que eu estou dizendo Então como cristãos que somos nessa noite E reunimos em um só lugar Para adorar o nome dele Se você Eu quero que você esteja muito sincero com você mesmo hoje Se você Pensou alguma vez que a sua vida não valia bem Eu quero que você tenha que almoça aonde você já é Olha o ponto de diante Se essa pessoa que está do seu lado Eu quero que você abrace ela e ama ela agora em nome de Jesus Vai se preparar a cura da vida agora em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Quando é ser sobre esse lugar E agora assim, essa água está levando tudo Sujei embora Essa água está levando tudo Eu quero que você tenha que almoçar a cura da vida agora em nome de Jesus Eu quero que você tenha que almoçar a cura da vida agora em nome de Jesus Levante a cura da vida agora em nome de Jesus Levante essas pessoas do chão Ele está salvando e Ele está curando Jesus Ele está levando tudo Eu quero que você tenha que almoçar a cura da vida agora em ob dynamic de Jesus Obrigado.